Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite Sabadão, sabadão, graças a Deus É isso aí, tempo chuvoso aqui na minha cidade hoje Galera, olhem a capa do meu canal Tá lá escrito Alex Dex, com a foto da moto, uma montagem Quem fez pra mim? Um amigo inscrito Um amigo meu de muitos anos, cara, não tava nem esperando O cara já mandou a capa pra mim, mano, prontinha, cara André Luiz, muito obrigado, meu amigo Galera, deixa o like aí pro André Luiz Ah, deixa agradecimento, cara Eu estava tentando fazer capa, mas eu não manjo muito de edição de fotos De Photoshop, essas coisas Aí o cara fez pra mim, eu não pedi, mano O cara chegou assim, ó Nossa, agradeci muito, mano Falei, Alex, olha o que eu fiz pra você aí, ó Nossa, mano, capa muito bem feita, mano Aí, amizade que a gente faz, né, mano Quer dizer, na real, o André Luiz é um só amigo dele Desde quando a gente era moleque Bem novo, bem criança praticamente E é isso aí, mano Tamo aí, capinha atualizada Muito obrigado, André Luiz, mais uma vez E salve, salve, João Gabriel Ele é sobrinho do André Luiz E o André Luiz estava falando que o sobrinho dele assiste meus vídeos Então, João Gabriel, muito obrigado Salve, meu amigo Tamo junto Continua acompanhando os vídeos aqui no canal E comenta aí, cara Comenta aí pra me responder Tá ligado? Eu sempre respondo as pessoas Eu queria que as pessoas comentassem mais Pra eu me estar sempre respondendo João Gabriel, muito obrigado André Luiz, muito obrigado Tamo junto, galera Começando aqui Está chuviscando Nesse momento, está garoando Saí de casa, não estava Estou indo aqui na casa de um amigo meu Entregar um notebook Que eu arrumei Notebook da Lenovo E é isso aí Dei um talento aí no notebook Tem umas coisinhas pra fazer, mas Ele vai arrumar depois Então, deixa eu chamar aqui Eu vou cortar o vídeo aqui Logo tô de volta, manos Valeu Voltando aqui, meus amigos Eu acabei de entregar um notebook Mas é um trabalho concluído Esse tipo de trabalho que eu faço Além do meu trabalho oficial É... me ajuda bastante, cara Graças a Deus Tudo honesto Às vezes dá alguns probleminhas A gente tem que arcar Mas é isso aí Eu andando no motão Ai, ai, ai Só mais o que faltava, hein Alex Dex Com aceleração Nossa, está chuviscando bastante, mano Eu não sei se aí no... pelo vídeo vai dar pra perceber Começou a chuviscar agora, mano Que delícia Aqui, está muito calor Agora refrescou bastante Com certeza Eu tô indo ali Almoçar no restaurantezinho do meu amigo Hulk Lanches Vamos ver se vai ter almoço ainda Essa hora, né Depois eu vou colocar uma gasolina na RF900 Pra gente continuar andando, né mano Sem gasolina eu acho que essa moto aqui não anda, cara Não mesmo Galera, vou encerrar esse videozinho aqui Senão vai ficar muito longo Eu vim mais fazer esse video por agradecimento ao André Luiz Ao João Gabriel Que acompanha o canal E deixa um like pra todos vocês Um ótimo final de semana Que Deus ilumine Aqui pelo jeito vai chover muito hoje Eu espero que chova mesmo Eu vou ficar em casa Tranquilo, cara Hoje eu vou ficar em casa mesmo Curtir o meu final de semana Dentro de casa Tranquilo Editando vídeo Tomando uma gelada Ai, ai, ai Tem que ser, mano Eu mereço, cara Pois Nossa, durante a semana Eu trabalho muito Né? Alex Dex também é filho de Deus E merece uma cerveja Haha Ui, galera Vamos ver se vai ter almoço aqui Valeu, valeu Fui, muito obrigado Fiquem com Deus RF da hora, mano Tem que ser, um Dê đen, têna La janeta